O ministro Alexandre de Moraes do STF determinou na tarde desta sexta-feira a suspensão da rede social X, o antigo Twitter, em todo o território nacional. Em despacho, o magistrado informa que notificou a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para que o site seja bloqueado. A determinação vale até a rede social pagar as multas e indicar um representante no Brasil. O ministro aplica ainda multa de 50 mil para quem usar a VPN e manda o Google e o Google e outros bloquear esses acessos. O ministro também comentou que as redes sociais são capazes de conhecer o usuário a fundo e, através dos algoritmos, apresentam ofertas de produtos e ideias de acordo com o interesse do cidadão. Os algoritmos não são randômicos, não são transparentes, são trabalhados direcionados a firma Moraes. As decisões mais recentes de Moraes contra as empresas de mans foram criticadas por juristas nesta sexta-feira ouvidos pela Globo. Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e professor da PUC, Minas Clóvis, avalia que a decisão de Moraes foge do padrão, entre outros motivos, pela forma de intimação que se deu por meio de uma postagem dentro do próprio X. Mundo Online. Se você não é inscrito ainda, aproveite agora mesmo e se inscreva. Ative o sininho e receba notícias atualizadas todos os dias na tela do seu celular, do seu computador. Mundo Online. O mundo todo fica online aqui. Aqui tem jornalismo com credibilidade.